Tem muita coisa errada em Manaus e a gente não merece e nem pode se acostumar com isso. Desse jeito ninguém se dá bem, todo mundo perde. Eu pago aluguel, às vezes chega a ser um preço excessivo, tipo uma exploração. É um pouco alto o preço de aluguel de banca aqui. A estrutura nossa é precária, a gente trabalha aqui sem banheiro. Visitei algumas praças aqui, senti um pouco cheiro de xixi, bastante lixo também, papelão, essas coisas na rua, né? Falta mais organização e um pouco mais limpeza, né? Nosso local de trabalho é muito pequeno. Às vezes não dá pra você guardar tudo, tem que levar pra casa. A maioria não tem carro, né? Mas eu tenho, o carrinho, a verdade é meu, né? É isso que você quer pra Manaus? Tá bom assim? A prefeitura continua na luta pra dar um choque de ordem na cidade e deixar Manaus melhor. O nosso esforço é por você. Prefeitura de Manaus. Você merece uma cidade melhor.